Boa tarde, sou a Jay Milar, eu estou aqui com o restante da equipe. Eu vou fazer uma pequena introdução para a conferência de uma organização. Como eu falei na última conferência, eu espero que todo mundo respeite a equipe e o restante da comunidade, que vocês estão aqui para representar eles. Então, um de cada vez, por favor, a pauta dessa conferência. Vou falar um pouco sobre as atualizações que vão entrar, os eventos desse mês, alguns bugs que foram corrigidos, o retorno da desenvolvedora sobre algumas coisas que foram conversadas nos últimos talks. E eu vou pedir a sugestão, ouvir reclamações de vocês, como foi noticiado, não sei se todos já viram, a alteração de nome. Além de ser o item vendido por cash, caso o jogador tenha criado a personagem antes da alteração do sistema, ele tem a opção de solicitar pelo suporte que a equipe vai entregar o item para que ele faça a troca. O item será imóvel, já que é justamente para corrigir o problema, não vai ser para sair negociando o item. E tem até o dia 29, essa solicitação tem que ser enviada para o suporte de atendimento geral. Em relação ao evento de... Gente, só um minuto. Deixa eu concluir. Em relação ao evento de alquimia. Teve um problema no drop do item, então ele foi alterado. Agora será dropado a medalha verde e ela será trocada no dragão pela moeda de ouro 1. Pronto, agora podem falar. 1 de cada vez, por favor. Vai ter mais um jogo de pedra da troca, porque tem rede que tem mortal, arte, celestial, tudo na mesma conta com o nick alterado da edição antiga. Vocês vão dar quantos jogos tiveram na conta? Vai ser duas pedras, a pedra da troca maior e a pedra da troca menor, por personagem que tiver com o nick alterado. Desde que esse personagem tenha sido criado antes da alteração. Caso tenha sido criado o personagem com o nick através de programas, a equipe vai monitorar, vai verificar e não vai ser alterado. A conta vai levar ban, por uso de programa ilegal. E por que ele resolveu agora tirar esses nicks do jogo? Por que ele resolveu retirar isso que você perguntou? É, isso. Porque uma boa parte do pessoal usou o programa para alterar o nick. O que acontece? O pessoal altera o nick para dificultar o rastreamento da personagem. Mesmo a equipe tendo ferramentas para rastrear, o rastreamento de personagens com o nick alterado demora um tempo maior. Então, para que a punição ocorra rapidamente, a gente está pedindo que todo mundo corrija o nome. Eu sei que grande parte fez a alteração antes da mudança do sistema. Então, tem essa possibilidade de pedir pelo suporte. Mais alguma dúvida? Não vai ajudar muito, porque se o cara coloca o nick invisível, quando não tem no malek, vocês vão ter a mesma dificuldade. O nick normal com uma cruzinha ou não? Quando eu estou esperando? Eu ia dificultar mais a sua louca. Tanto o nick com símbolos, quanto se ele estiver só com alt 255. Os dois estão incorretos e os dois vão ser punidos, caso passe dessa data. Foi o que eu expliquei. Antigamente, era possível colocar símbolos e tudo no nick, mas o sistema foi atualizado. Vocês já devem ter tentado colocar um nick diferente. Perceberam que não tem mais como. Mesmo assim, tem personagens que foram criados após esse momento, que tem essas alterações. Ou seja, como foi criado se o sistema não permite? Por uso de programa. Se o cara usou o programa, ele infringiu uma regra e ele vai ser punido. Simples assim. Mas como não é justo manter só uma opção como o cache, para quem fez a alteração de uma forma correta, a equipe liberou a solicitação pelo suporte. Gênero, só uma dúvida. Vocês não teriam como rastrear para ver quem foi criado antes do sistema e quem foi criado depois? Sim, tem como. Por isso mesmo, se algum cara fez por programa alteração, entrar no suporte, solicitar, ele vai levar ban direto. E a gente já informa na mensagem mesmo por que ele levou ban. Então não adianta. Se você colocou o nick por programa, você vai levar ban se você solicitar pelo suporte. A gente ainda está dando uma chance de ser comprado. Porque se for pelo suporte e for para o programa vai levar ban. Não, mas e se a pessoa curte muito aquele nick? Já que vocês conseguem rastrear quem foi criado antes e quem depois, porque não deixa como está? É, só está causando transtorno para todo mundo. O nick tradicional do jogo tem que trocar. Tem que me ajudar em nada. Curte muito o nick. Mas curte muito o nick e fez esse nick como? De uma forma correta ou de uma forma incorreta? Porque se fez de uma forma incorreta, pode curtir quanto quiser. Está errado e vai levar ban. Nossa, tem gente que tem, sei lá, uma bolinha e coisa mais de 5 anos. Já que vocês tem coisa do nick feito antes, por que vocês não pegam? Aí quem foi feito antes, vocês liberam. Quem foi feito depois, vocês tiram. Então, respondendo a sua pergunta. Quem fez antes e quer manter aquele nick? Foi isso que você perguntou. O que acontece? Toda vez que... Quando o jogador vê sabendo que é irregular, ele vai te denunciar. Vai mandar para o suporte. A gente vai ter que verificar toda vez, puxar todos os seus registros. Imagina o tempo de retorno do suporte. E outra questão também é. Você tem, o cara novato não vai ter. Quem começou a entrar no jogo agora e quer fazer o nick de forma legal também ter estímulos, ele não vai poder ter. E o seu personagem vai ter. Limitar para os jogadores novos apenas não seria justo. Por isso que a gente está corrigindo de todo mundo. Não, mas sem problema dos carros da corrigida. No caso, o jogador vê trocar o item. Como o Red Bull, o FM Red Bull disse mesmo, você tem uma conta lá do Open Beta, por exemplo. E você colocou uma cruzinha lá. Você deu um nick legal. Agora, vamos dizer, por causa dos jogadores novos, por alguns conseguirem colocar um nick por programas ilegais, eu, no caso, não vou poder colocar uma cruzinha. Eu tenho uma conta sei quantos anos atrás, não vou poder continuar com a minha cruzinha por causa disso. Foi a mesma resposta que eu dei para o Texuca agora há pouco. Não é justo deixar apenas os jogadores mais antigos, com a possibilidade de manter o nick com símbolos e o pessoal novo não conseguir. E foi aquilo, a gente consegue verificar conta por conta. Só que o retorno do suporte vai demorar muito mais. Cada vez que alguém for denunciar, verificar se você foi anterior ou posterior à atualização do sistema. Então, vamos supor, a gente tem um centro de base 84. Vocês vão ter que dar outro evento de novo, porque o que começou depois que teve aquele evento, não vai poder ter esse item. Aí, como é que faz? O que tem a ver um negócio com o outro? É, eu tenho a ver também. Todo esse negócio vai ser justo para todo mundo. Por que o cara vai ficar bolado por causa de um nick que não muda nada e não vai ficar por causa de um item que pode mudar tudo? Não muda, porque, de geral, tu deve estar pulando com o nick bugado no Portão Infernal. Deixa a Gem respondendo, então. Exatamente isso que ele falou. Os caras utilizam esses nicks para fazer coisa errada. Pular em guerra, pular no Portão Infernal. É isso. Dá para você separar isso, Glória. É um motivo. Red Bull, posso falar? Gente, deixa eu explicar uma coisa para vocês. O tempo de verificar um cara com o nick com símbolo é o triplo do cara que está com o nick correto. Sabe, o nick sem símbolo, o nick normal. Imagina as denúncias que vocês enviam, tipo, uns 20, 30 caras no Infernal. GM passa o dia inteiro, sendo que esses nicks foram feitos de forma incorreta. Agora vocês querem o retorno do suporte com denúncias mais rápido, mais ágil, porque vocês sempre apontam isso. A equipe demora para retornar. A gente está tentando agilizar o sistema. Está vendo que isso não está dando certo. O pessoal está realmente abusando com esses nicks. E o que a gente pensa? Não, deixa eu terminar o meu raciocínio. Só um minuto. Educação, por favor. Então, a equipe tenta dar um suporte para vocês de qualidade, fazer um retorno ágil. Só que fica complicado. Esse pessoal, a gente tem que buscar no registro. Demora muito mais. Sendo que a maioria, pessoal, que fez de forma incorreta. Agora, vocês pensam. Vão pensar no bem da comunidade como um todo, sabe? Ah, eu tenho esse nick antigo, eu gosto, eu tenho um apego. Sei, eu entendo isso. Mas vai melhorar muito o jogo. É isso que eu quero que vocês entendam. Alguém vai falar? Chuka, pode falar. Eu só acho o seguinte, Lara. Em vez de ficar selecionando quem vai ser atendido pelo nosso voto, em vez de ficar selecionando o que vai ser falado pelo suporte, eu acho que tem que treinar melhor a equipe e aumentar a equipe de acordo com a necessidade. Se vocês não têm condição de atender o pessoal que joga, não tem o que fazer. Vocês têm que contratar a minha pessoa. Olha, é o Jamie Logan aqui. Eu acho que você está muito preocupado com a troca de nick e eu acho que quem não deve não teme. Eu só acho o seguinte, se você quiser analisar minhas contas, eu estou à vontade. Está aqui o nick. Não estou preocupado que se vai pegar ou não. Se fosse para pegar, eu já tinha pego. A questão é que vocês estão querendo tirar uma coisa sem que vocês não têm condição de manter. Eu acho que já tem esse negócio nick. Eu acho que já está mais que resolvido. Eu acho que já está mais que resolvido. Se o suporte vai ver que a conta é antiga, tem 5 ou 7 anos atrás e foi feito legalmente, o suporte vai, no caso, disponibilizar o nick, acho que já está mais que resolvido. Temos que passar para outro toque. Isso, feliz agora. Você falou. Não sei se vocês entenderam a questão de facilitar, agilizar o suporte, mas é uma alteração que já está correta, já vai ser feita. Foi o que eu falei. A única coisa que foi discutida após essa decisão foi a questão das alternativas para o pessoal que conseguiu o nick corretamente, que fez isso antes. Mas é uma alteração que vai entrar e pronto. Agora, a outra questão. O evento, como eu falei, foi corrigido, foi prorrogado também. Vai ficar até o dia 19, a parte 1. E a partir do dia 12, ele ficará apenas nos canais ímpares. Justamente por esses dois dias que ficaram fora o drop da moeda. De novo. Quanto ao evento, tudo bem. Se o evento vai ser prorrogado e o drop já está tudo ok, beleza. Próximo toque. Então, em relação aos outros eventos também. Vai ser realizado o log e ganho na semana do dia 5 do 11. E na semana do dia 19 do 11. Vai ser o item surpresa. Todo mundo que estiver logado às 18 horas vai receber um item. E também vai ter o bônus de drop e experiência no dia 14 até o dia 18. Pode falar. Existem os itens mais 15 e mais 16 celestiais, certo? 16 foram removidos. E todo mundo que tinha item 16 já está punido. Eu acho que não. No moleque tem. E por que a gente pergunta que vocês não desciam essas coisas? Por favor, calma. Ele denuncia mais e a demora do suporte. Será que você responde todos? Calma. Existem mais palavras. Terminado. Itens mais 16 e mais 15. O jogo. Não seria mais fácil a equipe de GM ou até mesmo um jogão. Não conheço a equipe de GM, não sei o nome de cada um. É fazer um scan no servidor para a remoção desses itens. Já que os mesmos são ilegais. E até hoje... Gente, gente. Em relação ao scan. Em relação ao scan. O scan é como ele funciona. A gente precisa do código completo do item. Se tiver faltando alguma coisa, pode remover outros itens além do item ilegal. Por isso que é necessário que vocês informem, denunciem quem está com o item. Para a gente verificar como que é o código completo. Porque é um item feito irregularmente. Ou seja, é um código aleatório. Então eu não vou arriscar colocar um código que eu acredite que seja aquele. E excluir outros itens do servidor. Concordam? Se eu ainda tenho item 16, eu preciso que vocês denunciem. Beleza. Gente, não seria mais viável até mesmo para a equipe de GM. Um GM criar uma conta no jogo. Comprando esses itens. Vocês são GM. Vocês podem fazer isso. Tem trilhões de... E vocês são GM. Podem ter o gold que vocês tiverem. E coisa e tal. Vocês entraram e criarem uma conta no in-game. É... Ilegais. Não teria itens ilegais. 7 My Things. É... Arcana editada. Amonhide. PS editado. Brinco editado. Como vocês vão comprar esse jogo. Como vocês vão comprar esse jogo. É o que eu penso. O que você sugeriu é que a equipe entre e fique como se fosse um jogador disfarçado de jogador. Ficar negociando com outros até encontrar o item. Tudo bem, mas a equipe faz isso. Mas e até encontrar esse item? Porque normalmente esses itens não circulam tão abertamente pelo servidor. Sempre tem um grupo fechado. E pra entrar nesse grupo fechado não é tão fácil assim. Por isso que todo mundo sabe, mas ninguém denuncia. É sempre assim. Aí falam, ah, mas a equipe não tá encontrando. A equipe não tá encontrando. Mas, gente, é anônimo. Quem denuncia nunca que o cara vai saber quem foi que denunciou. Por isso que eu falo, não precisa ter medo de denunciar esses caras. Não. A gente vai pegar e ele nunca vai saber quem denunciou. Medo de denunciar não tem. Sempre que possível, eu vou denunciar, claro. Tanto eu como qualquer outro aqui, que é um jogo lindo. Só que, vocês teriam que se envolver mais com os jogadores. Como você disse, ah, um grupo fechado. Você pode trombetar agora. E comprar a Maha Maikin. Com certeza, você recebe uma carta de um jogador que vende. Você recebendo uma carta de um jogador que vende, ele não vai continuar a conversa em game. Logicamente, ele não é idiota. E ele vai te passar um Skype. Se tiver um Skype fake, por tempo determinado, e... Você tem... Ah, você tem um Skype de um? Beleza. Ele vai ter Skype de várias outras pessoas. Essa equipe vai fazer um Skype fake. Legal. Gente, gente, gente. Já que vocês discordam que é um grupo fechado, que é fácil de encontrar, então, dá pra concluir que vocês sabem que tem esses itens, né? Que custa mandar pro suporte e me falar quem é que tá com esses itens. Não precisa ter prova, Fala. Eu acho que esse fulano tem esse item. Pronto. Peraí, não tem prova? Então, mas vocês não afirmaram que ainda tinha item mais 16 no servidor? Eu realmente sei que tem. Só que eu não tenho provas. Ele realmente tem. Ele fala que tem. Gente, não precisa... Agora, se ele tem mesmo, eu não sei. Gente, não precisa de prova. Fala, eu vi fulano, eu sei que ciclano tem. Beleza. E vai verificar pelos registros. Se ele realmente tiver, ele vai levar banho e pronto. E a gente remove o item. Tem um cara aqui no Malek. Não, não fala o nick dele aqui na conferência. Manda pelo suporte e me digita no chat. Tem aqui no Malek um cara que vende level, vende item mais 32, vende quase 2 milhões de dano. Gente, se a conta realmente... Se o cara tem a conta relacionada, e ele não tá... Vocês só sabem a conta principal dele, pode mandar que a gente procura todas as relacionadas. Se realmente tiver esse item, a gente vai excluir. Não tem, sabe? Não tem desculpa pra não denunciar. Se realmente tiver uma conta relacionada, a gente acha. Eu só preciso, pelo menos, de um nick do cara. Porque vocês falarem, ai, tá acontecendo, tá acontecendo, e não mandar nenhuma pista, fica bem complicado. Entenderam? Agora eu preciso falar de outro tema, né? Vamos ver. Uma atualização que vai entrar é o Celestial com nível 400. Celestial com nível 400. Se isso acontecer, eu tenho certeza que no outro dia ele vai estar punido. É o que eu e todos aqui presentes esperamos, né? Ô, Logan. Jamie. Pode falar. É, nessa atualização vai ter alguma mudança no sistema de guerra? A recusa de guerra já tá sendo verificada. A gente ainda não tem uma conclusão como ela vai ser introduzida, mas ela vai entrar sim. Mas eu não tenho como passar uma data definitiva ainda. Como seria a recusa de guerra? Red Bull, posso falar? É um limite pra recusa, pode falar. Ah, então. Isso é uma proposta pra essa recusa. Os players pensariam duas vezes antes de recusar a guerra, tornando as guerras mais interessantes, no meu ver. O Red Bull... O Red Bull... Gostei disso que você falou, gostei. Pode continuar. Italiano, posso falar? Pode. É, no Malek tá acontecendo o seguinte. Acontece a guerra de torre, as coroas, as cidades que tem coroa, todas as torres são zeradas, o dragão começa a tirar e colocar a guerra. E quando acontece um bug na tela, como se fosse um GM falando, e a guild que tá com o dragão aparece com... Já foi reportado. Já, já foi reportado. A gente tá aguardando o retorno. Como a gente ainda não teve um retorno, não tenho como passar pra vocês alguma informação, mas já tá sendo verificado sim. Inclusive tem uma guild que tá com esse 500 de fame, e tipo, um 500 de fame no jogo faz muita diferença. As posições zeradas. Essa guild tá com 500 de fame, e a gente reportou e demora demais pra receber uma resposta do suporte. Depois o reset. Então quer dizer o quê? Tanto fez, tanto faz a gente reportar. Porque reportou, zerou a fame, depois o reset, e a gente não ganhou nada com isso. O cara continuou com a coroa, continuou com o dragão, e a gente ficou que nem uns otários lá. Reportou com essa? Digita no chat, pelo menos o nick da conta que você reportou. o caso, pro suporte. No chat, por favor. Fui eu que reportei. Peraí, deixa eu ver se eu consigo. Ô, Lara. Jamie Lara, posso falar? Uma solução para o Beryl seria a criação de um chat no site que se referisse apenas a essa questão. Sendo assim, só participaria desse chat de dirige guild. A doação de boys deveria ser comprovada por quem recebeu nesse chat a RSS com pelo menos um chat da guild que deu caixa no Kefra. Só até sexta-feira. Se até sexta-feira não fossem... A RSS e contassem o sistema que a guild X matou o boss da guild Y, a guild levaria a banda sexta-feira, impedindo que causasse um estrago maior nas apostas. Só uma coisa. Como todos sabem, não fazemos atendimento privilegiado. É por ordem. Não dá para fazer um atendimento exclusivo para aquela guild ou para aquela pessoa, para aqueles líderes. É por ordem. Não tem como fazer isso. A equipe monitora tanto o Kefra quanto o Verid. Só que, infelizmente, não tem como estar em todos os canais ao mesmo tempo. Então, se está acontecendo alguma coisa errada, manda por Trombeta, poxa. Que a equipe vai ver e vai para lá. Ou barra GM, alguma coisa. A gente manda, Lara. A gente sempre manda. Ativar o boss. Não podia ser só com uma sub-líder, porque, assim, tem muita gente que se infiltra dentro das guilds, entendeu? Se faz de bom... no TS... e de repente some. E daí, quando tu vai lá e mata um Kefra, a pessoa vai lá... Gente, o pessoal que está infiltrado em guildas, eu já falei. Membro de guildas é responsabilidade de sub- e de líder. Colocaram o cara... Se o cara fez besteira... Ele não entrou na guilda. Só que, assim, os caras se faz de bom moço. Bom moço, entra na guilda. Ele fica lá no TS, não sei o quê. E daí, do nada, o cara some. Tu não tem como dar ou expulsar se tu não tem ele no jogo. Como que tu vai expulsar um cara que tu não vê no jogo? Ele só vai aparecer no dia que tu matar o boss. No dia que tu matar o boss, se tu não summonar, ele vai bugar teu boss. Ele vai dar dois personagens e vai bugar teu boss. Pra um sub-líder ativá-la, o cara vai entrar lá, vai te matar com ony hit, tu vai perder a fome. Então, um sub-líder ativá o boss. O boss burial. Ou retirá-la, porque não adianta, porque daí tu mata o boss. Red Bull, posso falar? Pode falar. Então, GM lá, essa criação desse chat não serviria só pra privilegiar. Não tem um pecado, GM. Poderia criar, sei lá, fama. Ajudaria o jogo num todo. Tu não acha? Antigamente, tinha um cadastro de sub-líder e de guild. A guild tinha um cadastro. A gente tem um chat, alguma coisa pra falar com, digamos, ah, deu um problema na minha guild ou na guild do fulano ali. Eu sou líder, eu sou sub. Eu tenho um... Fala com você, entendeu? Mas, gente, a equipe consegue confirmar se você realmente é sub, se você realmente é líder de alguma guilda. Tem como a gente confirmar pelo nosso sistema. Por isso que não é mais necessário esse cadastro. Sou sub e eu demoro pra caramba pra receber suporte. Tá tudo bem. Peraí, não é por você ser sub ou ser líder que o seu suporte vai ser atendido primeiro. Então, mas eu digo em certos ações, ter o tipo, de boss, essas coisas que é... Vamos ter que resolver o cara bugou meu boss. Se eu não dar um jeito de falar com vocês no dia, já era. Red Bull, posso falar? Pode falar. Então, não tem a possibilidade de criação de um chat só pros líderes de guild pra reportar isso, certo? Não tem. Então, não vai ter a atualização do 400-400 celestial? Gente, como... Mudar o boss pra só o sub ativar o boss não tem como também? Isso de ativar com o líder ou só com o sub a gente já tá verificando. com o líder é complicado porque assim, ó, eu entrei e o cara vai me matar. O cara da outra guild vai dar um jeito de me perder minha fana. Tem que ser com o sub. Posso falar? Posso falar. Não sei se vocês... Acho que todo o instauce que isso é falado, a questão do muro de guerra, tanto guerra quanto o boss beriel. Não sei se vocês analisaram o PVP de Arzhan. Se você... Tecnicamente, se você pular o número do PVP de Arzhan e tentar atacar um... que tá dentro do PVP, você não consegue. É só que... é relevante ver se o que eu tô dizendo é correto ou não. E... Posso falar? Vou tentar responder. relatar o mundo? Gente, eu peço um pouquinho de tempo porque eu tô conversando com o restante da equipe. Como eu falei, tá todo mundo aqui. Vou conversar com a equipe por completo pra retornar pra vocês, só um minuto. Não é porque eu não tô respondendo. Isso de remover como PVP em cima do muro. A gente tá tentando ver uma forma de colocar um bloqueio, alguma coisa pra diminuir. mas ainda tá em análise. É... GM, no caso... vocês... poderiam analisar o PVP em si? porque eu... 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 eu também também tenho alguns amigos que... eu tenho hack e... Tem alguns amigos que tem hack. Eles pediram pra mim. E por que que você não denunciou esses caras ainda? Eu já denunciei algum deles. Já denunciei algum deles. Você denunciou esses caras? E... Sim. Gente, fica difícil ajudar a comunidade se nem vocês mesmos se ajudam, sabe? Tem um amigo hack e ele denuncia. Pô, o cara tá acabando com o jogo de todo mundo e vocês... Pode continuar. No caso... ele me pediu pra ir no PVP de Arzã. Eu fui e ele não conseguia me matar de Ony Hitch. E ele te matou e... ficou pra isso mesmo. Você denunciou esse cara? Ou PVP? Sim, eu denunciei. Eu tenho o SS aqui. Posso falar, Lara? Pode falar. Não teria como fazer a arena da... A carta N ela não tem coordenada, certo? Não teria como fazer na hora da guerra a gente ser um mandado num lugar que não tenha coordenada. Se não tem coordenada o cara não vai conseguir pular lá pra me matar se não tem coordenada. Se fosse a carta N a carta N tipo, não existe a coordenada, entendeu? Gente, não tem como colocar num lugar que não existe a coordenada. porque se o seu personagem entra, qualquer outro personagem vai conseguir entrar. Que nem o pessoal que tem programa ilegal ele vai conseguir entrar também. Não tem como ter um lugar fora do mapa pra ser a guerra. Aqui que o pessoal falou pra pegar aquele fogo que tem na pista quando você dá duelo em alguém aquele foguinho que fica arrancando 10k a cada segundo pra colocar num mu que às vezes pode acabar com Ony Hitch também. E eu... Na atualização vai ter pelo Kepa também? Como é que vai ser? E a porta do esquema? Vai mudar alguma coisa? Eu acho que... Gente, isso tem que confirmar com a desenvolvedora. Não dá pra... Mudança, alteração no jogo de programação item tem que ser com a desenvolvedora. Eu não tenho como dar uma afirmação pra vocês sem consultar. Pode falar. Não teria como criar uma área do suporte como uma área restrita geral não sei que fosse específica pra guerra ou então pra voz que seja visto toda segunda seria tratada apenas ação de guerra. Então, se alguém pulou se alguém bugou fama ou coisa do tipo seria encaminhado pra ali. Então, como é uma coisa que precisa de um atendimento mais rápido? Porque se você... Eu vou mandar uma denúncia pra você que alguém pulou na guerra no domingo e sem... E dois domingos não adianta de mais nada porque já acabou a fama já conseguiu mais já é... Red Bull, posso falar? Posso falar? Gente, em relação a mandar uma denúncia só pra... apenas para um setor a gente tem o setor bad use o setor bad use ele estará em dia então tudo bem vocês mandarem coisas de guerra que ele vai ser respondido em dia. Pode falar. A dica boa pro evento já que teve o evento de item Acha mais 15 nada mais justo que dar o item celestial mais 9 pra ajudar os iniciantes conseguiram o item Acha mais 15 passar o... Item selados você tá falando? É, item selenciais mais... Item selado mais 9 Filado mais 9 que é muito complicado você deixar um item celestial mais 9 ou então dar evento de cara no cast também Evento de que? Eu não ouvi a última parte Não dá evento de? Não, tá muito caro no cast e a maioria do pessoal não compra e tá raro no jogo também Eu não ouvi qual item que você falou além do selado você falou mais um não foi? Tá, dar o item selado celestial mais 9 porque vocês fizeram um evento que deu item mais 15 Não, o selado mais 9 eu ouvi mas eu não ouvi o outro eu tive a impressão que você falou dois itens Ah, PL 100% Entendi Ah, é... porque tá muito caro no cast daí passar o item selado celestial mais 8 pro mais 9 é muito complicado sem ela Entendi O sugestão tá anotado Acho que já ajuda bastante A sugestão tá anotada Eu vou verificar O que é que é o empreconomia de servidores posso falar? Pode falar Então, hoje atualmente só o serve 3 está full no sefira que eu acho que é um monopólio né Se vocês colocassem só pra colocar a lojinha nos servidores novatos ajudaria mais os canais também de atal o serve 1 está full o de rodaria mais justamente no meu ver O reggae quem faz servidores full somos nós os jogadores gente em relação as lojas do sefira eu não tenho como pedir pros jogadores fiquem nesse fiquem naqueles porque o pessoal realmente só tá ficando no canal 3 mas tem como montar loja em qualquer outro canal eu não tenho como controlar a opção do jogador escolher em qual canal ele vai colocar eu posso forçar você vai pra esse canal Atualmente tá faltando bastante P.O.E.T.L. no servidor então mais fácil final e tem mais 14 mais 15 e mais fracos também os novatos já é mais fácil de verificar os novatos já ajudaria a fazer 7 eu acho que também eu poderia falar assim como eu tenho no evento esse evento que tá tendo agora também a parte não é cash também poder você poder comprar a moeda no cash né que seria o meio possível mas tanto você também dropar porém com uma taxa de drop muito difícil não dependendo apenas da pessoa comprar cash pra poder participar da segunda e da terceira parte do evento gente isso daí eu vou ter que confirmar com o restante da equipe se é possível fazer alteração qualquer coisa a gente noticia pelo site pode falar posso falar Red Bull pode falar sobre o foi assunto do Talk 3 o que? agrupamento de itens como a ração que vende 5 na loja por ela até 120 outra coisa que agora você me lembrou peraí peraí que eu já respondo a sua pergunta vocês uma vez em uma conferência perguntaram se iam poder aumentar o agrupamento de itens colocar maiores quantidades infelizmente não tem como tinham pedido pra verificar com a desenvolvedora toda no retorno agora que item para ser vendido em cash que queria um item para trocar a classe do celestial da conta por exemplo meu sub é tk trocar a classe do ht para selar bem teria como fazer isso? não isso não tem como agora em quantidade a gente ainda tem que verificar a quantidade que você perguntou da nossa atualização vai vir a atualização do 400 aí vai vai ficar normal como é que vai ser? como assim? vai ficar normal porque se eu passo em leves no celestial nesse coisa é chato podia aumentar diminuir a quantidade de espera necessária pra então liberar portão de forma legal portão A porque o N não upa nada Red Bull posso falar? ao meu vero eu acho que ao meu vero eu acho que o portão infernal quando for liberada a notícia a gente vai informar tudo direitinho as possibilidades a gente vai montar no blog todas as possibilidades pra upar o personagem a gente vai subir o blog como é que vai fazer tudo bonitinho legalmente né? porque eu sei que tem gente que abusa pode falar alguém ia falar só que eu acabei cortando desculpa Red Bull pode falar ah então uma solução pro portão infernal uma solução a meu ver já que vai atualizar o nível de celestial pra 400 é mais justo aumentar a entrada da zona infernal e ser vendida em grupo a entrada no cache vou ter que verificar se a gente vai retornar a entrada em grupo posso falar lá lá né? é a outra coisa só pra solucionar o problema do pessoal que pulam infernal não seria mais fácil vocês ativarem o botão infernal não ficar liberado o dia inteiro só ser ativado quando clicar no 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 ticketzinho que vende no cache assim o problema disso que você tá falando de ativar só no momento que tá entrado é porque ele é uma ele é uma parte fixa do mapa não tem como remover ele ele abrir só no momento que vocês clicam essa parte seria parte de programação então eu não tenho oi mas nem parece monstro desenvolvedor eu posso verificar mas eu acho que se eles limitarem isso porque como eu falei é uma zona fixa do mapa pode falar tudo bem é o portão infernal também não podia funcionar em algum horário num horário comercial o pessoal que não loga de 11 horas para poder utilizar ele mas um pouco mais acessível um pouco mais barato o pessoal ia usar mais entendeu ia comprar mais se fosse mais barato o caso funcionar de dia entendeu porque tem gente que não 12 horas gente que estuda trabalha à noite oportunidade de usufruir já vou confirmar se a gente pode adicionar mais um horário mas é aquilo eu preciso confirmar também gente agora realmente preciso encerrar eu agradeço a participação de vocês e no próximo talk eu vou retomar as coisas que vocês me perguntaram nesse eu vou retomar eu vou retomar